E começa hoje a Semana Brasil. Serão 10 dias de promoções e descontos no comércio, incluindo grandes redes varejistas e shoppings. O evento é promovido pelo governo federal. Retomada da economia e dos empregos com segurança. Esse é o objetivo da Semana Brasil, neste ano em que o comércio sofreu com a pandemia, para trazer de volta o consumidor promoções e descontos em diversas lojas. É a segunda vez que a campanha acontece. A primeira foi no ano passado. Planejada pelo governo federal, o objetivo é estimular as vendas do comércio em setembro, período tradicionalmente de poucas vendas, mas que agora pode melhorar. A primeira edição teve mais de 14 mil empresas participantes. E as vendas no varejo foram 11% maiores do que em setembro de 2018. Todas as entidades que representam todo o segmento estão firmes na campanha. E nossa expectativa é realmente reativar a economia e o emprego. Porque quando você não tem um emprego, você não tem o resultado econômico no varejo. O comércio foi fortemente afetado pela pandemia. 62% das empresas tiveram perdas. A Semana Brasil deve melhorar o setor. Toda vez que você tem uma festividade dentro do calendário promocional, a venda geralmente cresce entre 15% e 20%. As pessoas estão perdendo já o medo de ir para os empreendimentos, em função da segurança que esses empreendimentos estabelecem dentro dos seus protocolos. O que, sem dúvida nenhuma, vai trazer aí uma melhora. Melhora que já vem acontecendo a cada semana. E a expectativa é que a gente possa ter um bom movimento nessa semana até o dia 13.